Esse é o infinito, e no episódio de uma hora de hoje, vou falar sobre os processos de fabricação mais incríveis que você já viu. Você aprenderá como são feitos doces, escovas de dentes, preservativos, barras de ouro e notas. Vou mostrar como é a produção em massa da galinha e o descascador de ovos industrial. Sente-se num lugar confortável e vamos nessa! Escovas de dentes Grandes fábricas, onde dezenas de modelos são produzidos simultaneamente, conseguiram atingir uma velocidade de produção muito elevada. As máquinas programadas preenchem os orifícios dos modelos com o número necessário de cerdas na velocidade da luz. Uma sala de produção separada é frequentemente projetada para a produção de escovas de dente. Submetidos ao controle de temperatura, os materiais são derretidos aqui em uma massa espessa, que é então despejada em um molde de metal de grande tamanho para criar as escovas, nas quais as cerdas são posteriormente inseridas. Normalmente, entre 10 e 100 dessas bases são feitas em um único lote. Cada cabeça de escova possui 56 orifícios, não é muito? Na verdade, a máquina produz 10 bases a cada 35 segundos. Ao mesmo tempo, as fibras de nylon são usadas para produzir as cerdas. Os feixes acabados são cuidadosamente alinhados pelos braços robóticos das máquinas, então inseridos nos orifícios das cabeças das escovas. A automação funciona mais rápido do que qualquer ser humano, portanto o trabalho manual não é aceitável nesse processo de produção. Em termos de IGN, tudo também é feito de forma segura aqui, já que os trabalhadores não tocam nas cerdas. Uma máquina dobra os filamentos ao meio e os prende a um fio que passa pelo meio da escova de dentes. Assim que as cerdas estiverem firmemente fixadas, é hora de um atalho. As lâminas cortam todas as cerdas no mesmo comprimento, só as bordas têm formas diferentes, o que depende diretamente do modelo que está sendo produzido. A cor das cerdas não importa muito para o fabricante. Eles podem colocar qualquer cor, dependendo do que estiver na moda ou na estação. Preservativos O protótipo do preservativo moderno data de meados do século XIX. Hoje eles são todos feitos de látex, um material forte, fino e resistente a rasgos. A produção começa com a mistura do látex líquido com estabilizantes, antioxidantes e outros ingredientes essenciais. Então uma cadeia de blocos de vidro começa a se mover. Eles servirão de moldes para o futuro produto. No início, o vidro é completamente lavado a seco e depois mergulhado em uma cuba com a mistura de látex preparada. A temperatura na cuba é de apenas 25 graus Celsius, mas a mistura permanece líquida. Após o primeiro mergulho, eles são enviados para secar e em seguida o processo é repetido várias vezes, até que o preservativo ganhe a espessura suficiente. Então são enviados ao forno, por entre 10 e 12 minutos. Durante esse tempo, o látex é endurecido. Agora os produtos são retirados dos cilindros, lavados e tratados com uma solução que não os deixa grudar quando enrolados. Agora é a hora de testar. Os laboratórios nas fábricas testam minuciosamente algumas amostras selecionadas aleatoriamente. Papel higiênico Hoje podemos ter diferentes marcas e tipos de papel higiênico nas prateleiras dos mercados. Mas qual é a diferença entre eles? Basicamente, existem dois tipos de papel higiênico, o tipo feito de serragem e o tipo feito de papel reciclado. Tal como acontece com a produção de papel normal, tudo começa com uma mistura especial de aparas de madeira e água. Em seguida, a linha de produção de rolos despeja a mistura em uma grade de transporte especial. O excesso de líquido é drenado para um tanque e enviado para a etapa de lavagem do papel. A polpa entra no tambor de secagem, que atinge uma temperatura de 110 graus Celsius. O tambor gira uniformemente e a matéria-prima seca. Em seguida, com uma faca especial, a massa seca é cortada em folhas e enrolada. Em seguida, uma máquina desenrola as bobinas e enrola o papel em rolos acabados. Aqui o papel é gofrado e a estrutura desejada é formada. Duas ou três camadas. Garrafas de vidro O vidro é feito de matérias-primas naturais, que são derretidas em temperaturas muito altas. Acredita-se que o principal ingrediente do vidro seja areia, mas, tecnicamente, o principal ingrediente do vidro é um componente da areia, o quartzo ou areia de quartzo. A mistura aquecida, que já tem o direito de ser chamada de vidro, pode ser cortada em porções. Um dispositivo especial é responsável por medir e separar porções iguais na unidade de produção. As porções cortadas vão direto para os moldes, e os gargalos das garrafas são puxados com pressão de ar comprimido. Para dar a garrafa a sua forma final, ela é aquecida novamente, mas esse não é o fim do processo de produção. As garrafas também devem ser polidas e esterilizadas. Falando nisso, você sabia por que as garrafas de bebida sempre têm os gargalos longos e estreitos? Além de ser mais fácil de segurar, quando você segura a garrafa pelo gargalo, a bebida no fundo permanece fria. Comente aí se você já sabia isso, e fique ligado para aprender muito mais fatos interessantes sobre outros produtos e sua produção. Rolha de vinho Todo mundo sabe do que é feito o vinho, mas como são feitas as rolhas dos vinhos? Fazer rolhas de vinho não é um processo tão simples como pode parecer. A rolha para vinho é obtida a partir da casca de um sobreiro especial, que cresce apenas na costa oeste do mar Mediterrâneo. Há alguns séculos havia matéria-prima suficiente para produzir centenas de milhares de rolhas para garrafas de vinho. Hoje em dia, restaram poucas árvores desse tipo. A casca é cortada manualmente apenas em julho e agosto, e deixada para secar por 5 a 6 meses. Depois disso é separada, parte transforma-se em rolhas de vinho, e o resto em revestimentos de cortiça, parquê, etc. O material selecionado é fervido durante uma hora numa solução especial, cortado em tiras e novamente selecionado. Em seguida, as peças da matéria-prima são lavadas, desinfetadas e encharcadas. Só depois disso são feitas rolhas de vinho com essas peças. Para usá-las para fechar garrafas de vinho, elas são mantidas em vinho, etanol ou conhaque. As melhores rolhas são feitas de um pedaço de casca inteira. Elas são usadas para as rolhas dos vinhos vintage e de categoria de colecionador. O resto do material que não está de acordo com a qualidade é recoberto com um pó de cortiça especial, e utilizado para a rolha de vinhos de preço médio. O resto do lixo é desintegrado e reciclado, produzindo rolhas baratas. Esses são os produtos mais simples e populares, em que as peças de material são coladas. Essas rolhas coladas são usadas para arrolhar vinhos baratos, que não são concebidos para armazenamento a longo prazo. Todo mundo já viu um giz de cera pelo menos uma vez na vida, eu tenho certeza disso. A empresa conseguiu fazer de seu produto um verdadeiro culto. Eu quero que você veja o processo realmente agradável de produção desses lápis. O processo começa com a mistura de parafina, pigmentos de cor e outros ingredientes. A composição exata da mistura para fazer esse giz de cera é intencionalmente mantida em sigilo pelos fabricantes. A mistura é despejada em uma máquina de modelagem giratória. Após a ser esfriar, o resto da parte superior é cuidadosamente cortado, e os lápis moldados são retirados dos moldes por um mecanismo hidráulico. Depois disso, é só passar os lápis modelados para o compartimento de embalagem, onde eles são embalados. Em apenas um minuto, essa fábrica pode produzir 8.500 lápis de cera novos em folha. São 13,5 milhões de lápis por dia, ou cerca de 5 bilhões de lápis por ano. Só falta encontrar tanta gente disposta a aprender a pintar com lápis de cera. Você sabe me dizer como o compensado é feito? Todo mundo já viu um, mas pouca gente tem a ideia de como ele é feito. Em suma, o compensado é feito colando-se as fatias mais finas de madeira. Fala sério, parece muito fácil. E você sabe como conseguir essas lâminas finas de madeira? Eu vou te mostrar. Nas fábricas de compensados, a madeira cortada é primeiro serrada em vários pedaços grandes, e o que resulta disso é colocada em uma máquina especial, equipada com uma lâmina muito afiada, que corta madeira que fica girando dentro da máquina. As folhas resultantes desse processo têm apenas 2 milímetros. As folhas seguem a esteira automática até a oficina ao lado, onde são cortadas, depois untadas com cola e prensadas em tábuas acabadas. Tubos de alumínio O alumínio é uma dádiva de Deus para os fabricantes de produtos domésticos. Graças à tecnologia moderna, a eficiência de seu uso aumentou muito. Nessa fábrica, por exemplo, um pedaço de alumínio do tamanho de uma moeda é transformado por máquinas em um tubo completo. Tudo o que falta é uma tampinha de plástico. A produção é de 150 tubos por minuto. A propósito, o conteúdo não é bombeado para os tubos pelo pescoço. Para os fabricantes de pastas e outras substâncias líquidas, os tubos vêm com tampas, mas as pontas continuam abertas do outro lado. É por isso que ao comprar uma pasta ou creme, é necessário furar uma fina camada de metal antes de usá-lo. Fábrica de Lego Quando questionado sobre quais brinquedos podem ser considerados os mais populares do mundo, a maioria não hesitará em responder. Não é à toa que a Lego Group Company é líder no mercado de brinquedos infantis há muitos anos. Não é surpresa. Mesmo muitos adultos não se importam em se divertir brincando com esses brinquedos. Mas como produzir centenas de milhares de brinquedos? Afinal, cada um deles deve ter a forma ideal para se conectar com os outros e criar figuras multidimensionais. Um dos segredos da empresa é um tipo especial de plástico, que começou a ser fornecido para a produção em 1963. A nova composição era muito resistente e apresentava resistência à perda de cor. Só tinha uma desvantagem. Era impossível produzir detalhes transparentes. Então começaram a usar outro material para imitar o vidro colorido. O plástico policarbonato. Em termos de produção fabril, a produção de brinquedos Lego é um processo bastante simples. Na verdade, a criação dos elementos dos conjuntos de construção consiste em despejar o plástico líquido em um molde e colocá-lo sobre a prensa. Primeiro, o plástico muito quente é despejado nos moldes e depois se espalha por pequenos canais e entra na área de prensagem por meio de cortes muito pequenos. Quando a água é fria despejada na máquina de moldagem, ajuda o plástico a esfriar e o molde se abre, permitindo que os blocos caiam na correia transportadora. Em seguida, segue a segunda parte, mais complexa do processo. Processar e adicionar detalhes artísticos, como imagens no plástico. Fato interessante. Há alguns anos, a empresa decidiu calcular a quantidade exata de brinquedos produzidos pelas fábricas em um ano. Com base nos cálculos, descobriu-se que em 2011, a empresa produziu 318 milhões de pneus em miniaturas para diversos veículos de brinquedo, tornando o grupo Lego o maior fabricante mundial de pneus. Mesmo uma empresa como a Michelin produziu apenas 184 milhões de pneus naquele ano. Interessante, né? Vamos passar para a indústria de alimentos em seguida. Esses modernos processos de produção automatizados definitivamente o deixarão hipnotizado. Descascador de ovo. Desde que a tecnologia avançou, ninguém mais se surpreende com alimentos prontos para o consumo. Você já deve ter visto batatas e beterrabas cozidas e descascadas no supermercado. Mas você sabia que existe uma máquina especial para descascar ovos cozidos? E ela se chama Sanovo. E ela não só descasca, mas também pré-cozinha os ovos. É só colocar os ovos num trilho especial de metal. O sistema levará os ovos para a água fervente, onde serão fervidos por 18 minutos. Para depois serem enviados para esfriar por 23 minutos em um recipiente com água fria. E então são descascados todos de uma vez só, vibrando. O ovo bate nas laterais da rampa e o peso do ovo quebra a casca. O próximo passo é o buffer, onde a casca do ovo rachada é gentilmente raspada e removida. Sanovo pode ferver, resfriar, descascar 20 mil ovos em uma hora. Indústria da cebola. Você sonha em descascar cebola sem chorar? A tecnologia vai salvar você. Essa máquina descasca e fatia cebolas. E se chama Finis. Onde tudo é sistematizado de forma clara e compreensível. Essa é uma das únicas fábricas que utilizam um sistema para orientar automaticamente as cebolas no espaço. A automação define a colheita da raiz na posição correta, guiados pelos dados das câmeras. Após a calibração, a próxima etapa do processo começa. Durante a qual a parte inferior e a parte superior da cebola são cuidadosamente cortadas. A etapa final usa uma máquina que remove delicadamente as cascas e envia as cebolas prontas mais adiante na esteira, para serem embaladas. Cada máquina dessas pode descascar 12 mil cebolas em apenas uma hora. Queijo. O queijo é um dos alimentos mais populares do planeta. Cada país tem pelo menos algumas tecnologias para fazer o seu próprio queijo. Mas eles também têm algumas coisas em comum. Por exemplo, todo queijo é feito de leite. Na maioria das vezes é leite de vaca. Menos frequentemente leite de cabra ou de ovelha, ou qualquer outro tipo. Existem variedades especialmente exóticas. Como os queijos sul-africanos, feitos de leite camelo, ou de búfala, e até leite de yak. A base do queijo, como eu disse antes, é o leite. Primeiro é mantido por 12 ou 14 horas a 10 a 12 graus Celsius. A bactéria do ácido lático é adicionada ao leite para algumas variedades, e não adicionada para algumas. Com o envelhecimento, a acidez do leite aumenta e a composição muda para melhor. Uma enzima especial de origem animal é usada como agente de coagulação. É adicionado no estado líquido e bem misturado para uma distribuição uniforme por 6 ou 7 minutos. Então, o futuro queijo é deixado para descansar. O tempo de coagulação para queijos duros é de 30 a 35 minutos. Para queijos moles, 50 a 90 minutos. E para queijos com teor de gordura reduzido, 35 a 40 minutos. Depois disso, começa o processamento da futura cabeça de queijo. Trata-se de retirar o chamado soro, líquido que possui componentes do leite dissolvidos em sua composição. O soro de leite é totalmente removido. Em seguida, começa a etapa final. Trata-se de dar uma forma ao produto. Claro, antes que o queijo apareça nas prateleiras dos mercados, ainda há um processo de embalagem em várias etapas. Mas o produto básico está pronto. É difícil imaginar que o processo de produção de alface em containers possa ser automatizado. No entanto, é automatizado. E é assim que funciona. O cultivo de folhas de alface em sistema hidropônico garante altos rendimentos. E requer muito menos esforço e energia do que no caso de cultivo no solo ou em estufa. O início da produção é a muda, onde haverá vasos em que será cultivada a alface. Esse é um trabalho manual. Os potes são dispostos em blocos que depois passam por uma esteira automática. O próximo passo é a estufa. Na verdade, é um enorme cinturão de produção móvel. As mais jovens são colocadas no início do cinturão, aproximando-se gradualmente da saída da estufa. A solução nutritiva é fornecida para as plantas automaticamente, de forma que não há necessidade de controlar ervas daninhas. Elas são regadas regularmente e iluminadas com lâmpadas especiais. Entre o plantio das mudas e a colheita no fim da estufa, o processo leva entre 10 e 30 dias. Ao sair da estufa, a alface é limpa. Tiram-se folhas laterais e raízes. É pesada e embalada em sacos individuais e depois em caixas de papelão. As caixas são recolhidas durante o dia e à noite distribuídas nas lojas. Produção de peixe Também há lugar para a tecnologia moderna em fábricas onde a produção não é feita sem trabalho manual. Nesses casos, a automação é necessária para monitorar a produtividade de cada funcionário. O corte de peixes brancos, como a tilápia, é difícil de automatizar, então longas filas são organizadas, cada uma das quais pode empregar várias dezenas de pessoas. Um computador usa sensores de peso e tempo para reunir as estatísticas para cada trabalhador e exibe as informações em gráficos de barras. Mas os outros processos de produção em massa de peixe, como a remoção de escamas, há muito tempo são confiados a máquinas. Até a remoção automática de ossos está em processo de implementação em algumas fábricas. O frango é um dos alimentos mais comuns em todo o planeta. Existem cerca de 20 bilhões de galinhas na Terra e a maioria delas acaba nas prateleiras. As galinhas são criadas em fazendas em grande número. Depois que as galinhas são criadas, elas são colocadas em produção. As granjas contam com equipamentos especiais para isso. Os corpos são lançados em uma esteira que se move em grande velocidade. À medida que se move, facas especiais separam as cabeças e patas. Depois de passar por esse transportador, os corpos são limpos e modelados, aproximadamente como as vemos nas lojas. Quando todo o processo estiver concluído, o processo de distribuição começa. Os corpos são enviados para um local separado onde são ensacados. E as patas e outras partes do corpo que foram cortadas nas esteiras são enviadas para outro local, onde encontrarão seu uso. Nem todo mundo tem tempo para cortar o próprio pão nos dias de hoje. Máquinas especiais foram inventadas há muito tempo para fazer isso para nós. Uma em especial é capaz de fatiar 50 pães por minuto. E como os pães não se desmancham? A máquina usa jatos de ar para mantê-los na posição correta. A partir disso é só botar o pão dentro da embalagem. A etapa final é expelir o excesso de ar da embalagem e prender a extremidade aberta da embalagem com um clipe de metal. Tão simples, mas ainda assim engenhoso. Macarrão Em 2017, a empresa italiana Pavan iniciou a produção automática de massas, que se revelou um dos processos mais espetaculares que já vi. A máquina amassa a própria massa, estende-a e em seguida dá forma a cada uma das variedades de massa com apenas alguns movimentos. Então a massa moldada é enviada para tratamento térmico, onde é pasteurizada e seca. Em um único turno de trabalho, essa máquina pode produzir cerca de 150 toneladas de massa fresca. Isso é mais de uma tonelada por hora. Haja apetite, hein? A próxima parte do episódio certamente agradará aos gulosos. A seguir mostrarei como são feitos seus doces e balas favoritos. Cookies Existem dezenas ou mesmo centenas de variedades de cookies no mercado moderno da panificação. Novas versões continuam aparecendo todos os dias e novas formas e sabores continuam sendo inventados em busca das preferências dos consumidores. No entanto, existem muitos clássicos favoritos no mercado que obviamente não sairão das prateleiras tão cedo. Por exemplo, os cookies curabia, que são muito populares nos países da CEI. Na verdade, vem do Oriente. Esses biscoitos amanteigados do Azerbaijão são feitos na forma de uma flor, casca ou palito. A tecnologia de fazer esses doces é relativamente simples. A manteiga é derretida com açúcar até que os cristais se dissolvam. As claras são adicionadas aos poucos e em seguida a farinha é adicionada. A massa é sovada a uma determinada temperatura, não superior a 18 ou 20 graus Celsius. A massa pronta vai para a área de trabalho, onde as porções são espremidas para fora de um saco de confeitaria com bico serrilhado. Em grandes fábricas, as máquinas robóticas são capazes de fazer dezenas ou centenas dessas flores por minuto. A mesma máquina é capaz de fazer formas diferentes de cookies se você trocar de programa. Nesse caso, os biscoitos em forma de camomila possuem uma pequena cavidade no meio, que é preenchida com purê de frutas ou geleia após o cozimento. Bolos Mas quando se trata de fazer bolos, você não pode prescindir do trabalho manual. Quando os bolos de fábrica apareceram pela primeira vez nas prateleiras, eles se esgotaram quase imediatamente. Mas agora o trabalho manual se tornou mais valioso novamente. Nos últimos anos, grandes indústrias passaram a confiar no trabalho manual novamente. Mas também não podemos viver sem máquinas. Fazem as etapas necessárias nos estágios iniciais, amassar a massa, dar forma e cortar os bolos acabados. Mas é muito mais fascinante observar a decoração de bolos, pois a principal característica desse doce é a sua aparência. Para a decoração artística das grandes confeitarias, utilizam-se principalmente produtos semi-acabados prontos. Eles dão aos produtos um aspecto, sabor e aroma agradáveis. Uma grande variedade de produtos semi-acabados se resume aos seguintes tipos. Cremes, produtos semi-acabados de frutas e bagas, maçapão, granulado e muito mais. O elemento mais importante da decoração é o creme, claro. É uma massa plástica espumosa. As matérias-primas para a preparação de creme são melange ou clara de ovo, manteiga, natas com adição de açúcar granulado, leite, sabores e fragrâncias. Ao bater esses tipos de matérias-primas, a massa torna-se inchada devido à saturação com o ar. Kit Kat A marca Kit Kat data de 1911, mas o produto começou a aparecer nas prateleiras posteriormente. Inicialmente, a fabricante produziu o doce em forma de caixa de chocolates. Somente em 1935 foi decidido mudar o conceito e os consumidores foram apresentados a um novo conceito, um wafer revestido de chocolate, dividido em quatro seções ou dedos, como eram chamados pelo criador. A produção das barras de chocolate é dividida em várias etapas. Confecção dos produtos semi-acabados, wafer, moldagem de chocolate e sua embalagem. Uma determinada área é projetada para cada uma das etapas. A confecção do wafer começa com a preparação da massa. É pré-misturado em um recipiente separado. A massa é colocada nas formas para assar waffles. Em seguida, as lâminas vão para a prensa. Após o resfriamento, os waffles são cortados em produtos semi-acabados no tamanho desejado e encaminhados para a linha de moldagem. É assim que as folhas de wafer se movem ao longo das esteiras, chegando à oficina, onde se transformam no recheio de uma barra de chocolate. A moldagem da barra de chocolate começa com a formação da crosta. Para que isso aconteça, um pouco de chocolate é despejado em uma forma. A seguir, os wafer são colocados nesse molde com a crosta. Em seguida, eles vão para a prensa. E em seguida, essas formas são preenchidas com chocolate. A última etapa é resfriar as barras de chocolate nas geladeiras. Após o chocolate com o wafer ter congelado, ele é removido das formas. As barras de chocolate entram na área da embalagem, onde terminam sua jornada. A partir daqui, os produtos embalados seguem direto para as lojas. Quer saber fatos mais interessantes? Fique ligado! Todos os detalhes mais legais sobre outros doces e sua produção estão mais adiante nesse vídeo. Vamos nessa! Mel Estamos familiarizados com as etapas iniciais da produção de mel natural. Afinal, todo mundo sabe que o doce saudável preferido de muitas pessoas é feito pelas abelhas, certo? Mas como uma grande quantidade de mel passa das colmeias para os potes nas prateleiras dos mercados? Estabelecer as colmeias, povoar as abelhas e esperar pela colheita são como eram há 100 anos atrás. Diferenças significativas podem ser percebidas apenas na fase de recebimento das esquadrias prontas. Elas são enviadas diretamente para as instalações de produção dos grandes apiários. A colheita do mel é a operação mais trabalhosa na apicultura. É realizada de uma a três vezes durante o verão. Para melhorar a qualidade do produto, não é recomendável retirar o mel do fundo da colmeia. Nele se acumulam produtos da vida das abelhas, incluindo uma maior concentração de medicamentos. Em primeiro lugar, os favos de mel selados nas armações são abertos. Em seguida, as molduras abertas são inseridas no extrator de mel, onde o mel voa para fora das células por força centrífuga, atinge as paredes e escorre. Depois que uma quantidade suficiente de mel se acumula no fundo, ele é colocado em recipientes e passado por uma peneira para evitar que abelhas, larvas e pedaços de cera entrem nele. No entanto, os fabricantes de mel em grande escala raramente se limitam a apenas produzir um produto puro. O mel não é o produto mais barato. Além disso, ainda mais lucrativos são os produtos apícolas que os acompanham. Cola de abelha, geleia real e pólen. A demanda por esses produtos está em constante crescimento em várias indústrias e esferas, como farmacêutica e cosmetologia. Prédios aos automáticos Não é à toa que a Alemanha é conhecida em todo o mundo por sua tecnologia excepcional. Os alemães conseguiram até criar uma máquina que está programada para fazer pretzels. O pretzel é um salgado que mede entre 10 e 15 centímetros, feito de farinha de trigo, malte, fermento e água. Até a década de 30 eles eram feitos à mão. Um padeiro experiente pode empilhar até 40 pretzels em um minuto. A máquina moderna chamada multi-twist é capaz de fornecer todas as fases do cozimento. É responsável por amassar, enrolar e fatiar a massa. Após a fase preparatória, as tiras da massa são enroladas em feixes, que a máquina dá a forma de ferradura. E aqui está um manipulador especial, que em apenas um segundo dobra a ferradura em um nó perfeito. Funciona tão rápido que chega a produzir 2 mil pretzels em uma hora. Alcaçuz A pátria dos alcaçuzes é considerada a Inglaterra, o condado de West Yorkshire, a cidade de Pontefract. Não se sabe como os alcaçuzes chegaram lá. Pode ter sido trazido para a Inglaterra por cruzados ou monges dominicanos que se estabeleceram lá no século XIV. O clima em West Yorkshire era muito frio, e o alcaçuz não floresceu lá, mas formou raízes e risomas. Dentro de algumas décadas, todos os campos circundantes estavam cobertos de mato. No início do século XVII, a cidade já havia estabelecido a produção de pequenos bolos feitos com extrato de alcaçuz, que eram tomados como remédio. Mas as guloseimas continuam açúcar, por isso decidiu-se chamá-las de doce. Eles rapidamente se tornaram populares, e logo as fábricas de produção de alcaçuz começaram a operar com capacidade total. No processo de preparação, todos os ingredientes são misturados, aquecidos a 135 graus Celsius, e em seguida o líquido é despejado em formas polvilhadas com pó amiláceo. Quando endurece, os rebuçados resultantes são borrifados com cera de abelha para dar brilho à superfície, cobertos com açúcar de confeiteiro ou chocolate, embalados e enviados para as prateleiras das lojas. Bengala doce Você pode não reconhecer esse doce pelo nome, mas certamente viu ele em supermercados mais de uma ou duas vezes. É especialmente comum durante os feriados de Natal e Ano Novo, e por um bom motivo. As bengalas doces feitas de tiras de cores vivas apareceram pela primeira vez no Ocidente, onde conseguiram se tornar um dos símbolos tradicionais do Natal. Normalmente, essas bengalas doces listradas coloridas são usadas para decorar árvores de Natal, grinaldas de Natal e casas de pão de gengibre. As primeiras bengalas de caramelo apareceram já em 1670. Elas mudaram nos tempos modernos? As primeiras versões desse doce eram bastões de açúcar branco, mas em meados do século XVII elas haviam assumido a forma de bengala e se espalhado pela Europa. Elas eram feitas por chefes pasteleiros que puxavam, cortavam e torciam a guloseima, e depois a transformavam em uma bengala. Os palitos frágeis se partiam facilmente e se deterioravam com a umidade, portanto sua fabricação exigia muita habilidade. Felizmente o progresso avançou e agora as bengalas de caramelo são produzidas industrialmente em máquinas especiais. As bengalas doces se tornaram tão populares em todo o Ocidente que em homenagem a elas até inventaram um feriado. O Dia Nacional das Bengalas Doces, que é comemorado em 26 de dezembro, e durante as festas de Natal os confeiteiros realizam até concursos para fazer as mais longas e saborosas bengalas doces. Marshmallow Nas últimas décadas os marshmallows dominaram quase todo o mundo. A produção dessa guloseima está crescendo exponencialmente. Os doces suaves assados no fogo tornaram-se uma espécie de símbolo do aconchego. Mas você sabia que os marshmallows vieram originalmente ao mercado como uma cura para angina? A malva foi um ingrediente importante, até que a droga foi considerada ineficaz. Mas a produção não foi interrompida, porque crianças e adultos gostaram muito do produto. Na década de 60, a malva do pântano foi substituída por gelatina e amido, e o doce começou a aparecer nas prateleiras nos Estados Unidos. Muitas pessoas estão acostumadas a chamar o marshmallow de zéfiro, mas é mesmo? Na verdade o zéfiro é feito de purê de frutas e clara de ovo, usando espessantes naturais. Mas o marshmallow consiste em gelatina, que é embebida em água, batida com xarope de milho e açúcar. Em seguida são adicionados corantes e aromatizantes, e toda a guloseima é polvilhada com amido. Não contém purê de maçã ou clara de ovo. Às vezes, no entanto, purê de frutas ainda está incluído, por exemplo, nos casos em que você deseja produzir marshmallows multicoloridos. M&M's A produção começa amassando chocolate. Como acontece com muitos outros produtos conhecidos, a composição exata desses chocolates é mantida em segredo. Para dar a massa de chocolate à forma desejada, ele é aquecido até a temperatura desejada e depois dividido em pequenas porções. As bolhas de chocolate resultantes são então movidas por túneis de resfriamento antes de serem revestidas com um esmalte colorido. O processo de cobertura é o mais longo, pois a cor viva é considerada a principal característica do doce, mais ou menos da mesma forma que são feitos os chocolates com nozes. Para isso, as fábricas contam com uma oficina especial, onde as castanhas importadas são torradas e depois cobertas com chocolate em várias camadas. Os chocolates M&M de cada cor são feitos separadamente, e antes de irem para a embalagem, as drags e as multicoloridas são misturadas. A lenda urbana diz que pode haver mais de uma cor em um pacote, mas isso é apenas uma lenda. A proporção de cores de um pacote para outro é praticamente a mesma. Pasta de chocolate Quer saber o que é usado para fazer a lendária pasta de chocolate? A pasta de avelã Nutella é um grande produto, que ganhou fama incrível em todo o mundo. Várias décadas se passaram desde que foi feito pela primeira vez pela empresa italiana Ferreiro Rocher. E o produto se tornou um fenômeno social e cultural em muitos países. O nome dessa pasta de avelã tem sido um nome familiar, embora haja muitas outras pastas no mercado hoje. Muitas pessoas acreditam que Nutella é apenas avelã e chocolate jogados em uma enorme batedeira em proporções iguais. Na verdade, porém, o processo de fazer a pasta é muito mais complexo. A capacidade de uma única máquina de produção de pasta é de 50 quilos por hora. A composição exata da famosa Nutella é segredo comercial de seu fabricante. A embalagem indica que a pasta contém avelãs, leite em pó desnatado, cacau desnatado, óleo de palma, açúcar, soro de leite em pó, lactose, lecitina de soja e aroma de baunilha. No entanto, a dosagem exata e até mesmo a composição do próprio produto variam, dependendo do país onde é produzido. Na Itália, por exemplo, o teor de açúcar da pasta é menor do que na França. E nos Estados Unidos, Canadá, México, Ucrânia e Rússia, o óleo de palma é usado no lugar do óleo vegetal. Aliás, é na Itália, a pátria-mãe da pasta de avelã, que ela é mais amada. O verdadeiro boom na popularidade dos refrigerantes começou no século passado, mas as vendas só aumentam ano a ano. Em 2003, 195 bilhões de litros de bebidas carbonatadas foram vendidos em todo o mundo, o que representa cerca de 30 litros para cada pessoa que vive no planeta. Não é difícil adivinhar qual refrigerante específico é o mais popular. Uma dica, essa bebida é vendida oficialmente em todos os países do mundo, exceto Cuba e Coreia do Norte, e 94% de todas as pessoas no planeta já ouviram falar dela pelo menos uma vez. Claro que é a Coca-Cola. A maior parte da Coca é água, e é a sua qualidade que em grande parte determina o sabor da bebida. Para garantir que o sabor seja o mesmo em todo o mundo, a água em todas as fábricas é trazida com o mesmo padrão de qualidade. Na oficina de tratamento de água, ela passa por um complicado sistema de purificação de vários estágios. É purificado de cloro com filtros de carbono e descontaminado com ultravioleta. Em seguida, a água é misturada com xarope. Esse último é feito de açúcar, mas ainda não tem gosto de Coca. Na próxima etapa, a base da Coca é adicionada ao xarope simples. Ela dá à bebida seu sabor, cor e cheiro. São poucas as fábricas no mundo que fazem a base da bebida. Estão nos Estados Unidos, Porto Rico, França e Irlanda. Claro que a base não é tudo. Para completar a produção da Coca-Cola, você precisa de corante de caramelo, daí a cor preta da Coca, ácido ortofosfórico, cafeína e aditivos aromáticos, baunilha, canela e extrato de folha de Coca. A principal concorrente da Coca, a Pepsi, é produzida de forma semelhante. Mesmo assim, há uma diferença na produção. Pepsi consiste em água, xarope e dióxido de carbono. A água é extraída de poços artesianos da usina, que tem entre 125 e 180 metros de profundidade. A água passa por vários estágios de purificação antes de chegar à unidade de produção. O xarope é produzido na sala de mistura. Grande parte de sua composição é açúcar. A sua cor marrom escura é dada pelo corante açucarado, que está marcado no rótulo como corante E150A. Há uma ligeira diferença de sabor entre a Coca-Cola e a Pepsi. Mas você consegue dizer a diferença entre um donut europeu e um donut americano à primeira vista? Na verdade, não é tão difícil quanto você pode pensar, porque eles são produzidos de forma diferente. Fique ligado para saber todos os detalhes, bem como para ver a produção de outros produtos que vão te surpreender. Vamos nessa. Donuts Você sabia que os primeiros donuts eram muito diferentes do que estamos acostumados a ver hoje? Quando os imigrantes da Dinamarca trouxeram a receita de donut com eles para a América, A guloseima era redonda e sem buracos. Hoje em dia, muitos países desenvolveram sua própria versão da receita tradicional. Qual é a melhor? Você decide. Mas os mais populares no mundo hoje são considerados três tipos principais. O tradicional é uma bola dourada. Esse donut tem uma forma de um anel. Esses outros são cozidos em grandes quantidades de óleo e servidos quentes. O segundo tipo é o donut alemão, também conhecido como berliner. Esse é um donut europeu, que é especialmente popular na Áustria e na Alemanha. É feito com uma massa doce de fermento, fritando-a em ambos os lados. Os confeiteiros invertem a guloseima no processo. O resultado é essa listra branca em seu entorno. Geralmente são recheados com confite ou creme e polvilhados com açúcar de confeiteiro e cobertura de glacê. E finalmente, o mais mencionado na mídia. Um donut. Esse é um donut americano, que tem o famoso formato de anel. Os donuts são fritos, mergulhando-os em uma frigideira. Como os alemães, costumam ser feitos com uma variedade de recheios, geleia, creme de leite ou creme proteico. E cobertos com uma cobertura ou polvilhados com açúcar de confeiteiro, nozes e lascas de coco. À primeira vista, as receitas para fazer donuts tradicionais e donuts americanos são bastante simples. A primeira coisa a fazer é peneirar a farinha para retirar as impurezas, soltá-la e oxigená-la. E é seguido pelo processo de amassar a massa. Para assá-los, costuma-se usar um equipamento automatizado especial, que inclui uma máquina de mistura de massa, fritadeiras com armários embutidos, uma divisão e máquina de arredondar, dispensadores de cobertura, um misturador e uma máquina de glaciar. Hoje em dia, grandes fábricas automatizam sua produção quase completamente e cada linha completa tem uma capacidade de produção de 700 ou 800 donuts por hora. Em que marca você pensa quando pensa em frango frito? A maioria não vai demorar muito para pensar e dizer KFC. O cardápio dessa franquia oferece frango de todas as formas possíveis. De asas a coxas, a iscas e hambúrgueres. Mas qual é o perfil de sabor do frango KFC? Reza a lenda que tudo gira em torno do Coronel Sanders, que primeiro teve a ideia de assar frango em uma mistura de 11 ervas e temperos. As especiarias e ervas são feitas em duas máquinas diferentes e uma terceira máquina as mistura. Apenas algumas pessoas no topo da empresa proprietária da marca KFC conhecem a receita original e exata. É um dos maiores segredos culinários da atualidade. Há publicações que dizem que o segredo do KFC é muito simples. Sal, pimenta do reino e um intensificador de sabor. Afinal, ninguém está nos impedindo de desmontar o frango e descobrir sua composição química. Dá para ter uma ideia aproximada de como pode ser uma mistura de 11 ervas e especiarias. Deve haver pelo menos alguma cor nele, especialmente considerando o fato de que a composição possui vários tipos de pimentas. Mas esse pó branco se parece com uma mistura de ervas? Claro, os trabalhadores não sabem o segredo do Coronel Sanders, mas também não é um segredo. O que você acha? Essa mistura secreta de 11 ervas e especiarias ainda existe? Twix O nosso próximo produto pode provavelmente ser considerado um triunfo de marca. A lenda dessas barras de chocolate foi criada por tanto tempo e com tanto cuidado que muitas pessoas realmente acreditam que os bastões Twix, esquerdo e direito, são feitos em fábricas diferentes. Segundo a lenda dos anunciantes, isso ocorre porque durante o lançamento do primeiro lote de barras de chocolate, seus criadores, dois irmãos, brigaram e partiram a barra em duas partes. Claro, isso nada mais é do que uma lenda divertida. A Mars Company não se atreveu a expandir seu chocolate de uma vez. Fundada em 1911, ela ganhou popularidade devido ao sneakers. E por muito tempo hesitou em expandir a variedade e experimentar sabores. Não foi até 1967 que a empresa lançou um novo produto que se tornou não menos icônico. Foi o Twix. Claro, a composição e receita variaram e mudaram, e diferentes sabores foram produzidos, mas os ingredientes básicos permanecem inalterados até hoje. As primeiras barras eram muito diferentes do que conhecemos agora. Não se trata apenas da embalagem colorida, estilosa e prática que mantém o Twix fresco à temperatura ambiente durante sete meses, mas também da composição e do aspecto das guloseimas. A diferença mais importante é que originalmente era apenas um biscoito amanteigado com caramelo. Eles começaram a cobri-lo com chocolate depois. Agora o Twix consiste em três ingredientes principais. A composição de cada ingrediente individual difere pouco da de outros doces. Se você acreditar nos produtores, não encontrará nenhum componente perigoso ou excessivamente prejudicial em sua composição, porque a Mars Company decidiu excluir conservantes e corantes químicos. No entanto, não recomendo comer muitas barras deles. É importante lembrar que 100 gramas de Twix são quase 65 gramas de carboidratos, 50 gramas dos quais são açúcar puro. Qual desses doces você mais gosta? Diz pra mim nos comentários. A seguir eu vou falar sobre a produção de perucas, isqueiros, barras de ouro e notas de dólar. Zippo Há um monte de isqueiros diferentes no mundo, mas nenhum deles se compara ao isqueiro Zippo em termos de popularidade. Esse isqueiro é bonito de se ver, dá um bom fogo e também é resistente ao vento. Então, como ele é feito? O processo começa com a formação das partes superior e inferior do corpo a partir de grandes folhas de latão. Os elementos são colocados em banho de níquel. Proporciona melhor aderência para a posterior aplicação de uma camada de cromo. Eles passam por cinco estágios de lavagem do níquel, um após o outro. Em seguida, são transportados para um tanque especial, que aplica a cromagem em quatro minutos. O resultado é uma caixa brilhante e cromada. A cada hora, uma fábrica de Zippo faz o cromo de mais de 3 mil peças em branco. Nas etapas seguintes de produção, pequenas peças são produzidas para o abastecimento do combustível e de faísca. Em um estágio, os orifícios são feitos nos elementos de ignição. Isso não é feito pela estética. Esses slots oferecem proteção contra o vento mais leve. No mesmo estágio, uma mola e uma roda de silex são configuradas para cada isqueiro. Eles formam uma faísca por meio de um movimento giratório. Em seguida, é feito o pavio, que atua segundo o princípio de uma esponja absorvente para o combustível. O próprio combustível é adicionado ao tanque na fase final de produção. A base interna é inserida no corpo ou em vólucro. Pré-fabricado Cada isqueiro é cuidadosamente verificado e avaliado. Todos os componentes devem estar no lugar. Até o som da pedra feito por ele é verificado. Se o som não estiver de acordo com o padrão, o produto vai ser rejeitado. Há quanto tempo você não assa algo? Por exemplo, cookies. Se foi recentemente, então você certamente se lembra de que usava moldes especiais para cozinhar. Parece que a forma da bolacha é a coisa mais simples, mas a sua produção é bastante interessante. Você pode encontrar moldes dos mais diversos tipos e tamanhos. Existem moldes em formas de personagens de desenho, ou moldes em forma de coração. Quaisquer que sejam esses moldes, eles são feitos da mesma forma. O torno especial frisa alternadamente o círculo de metal, que está localizado ao redor da peça de trabalho. A peça de trabalho é feita de metal durável e o círculo é feito de metal que pode ser espremido facilmente. Quando o círculo é comprimido, ele gradualmente assume a forma do futuro molde. Resta fazer apenas algumas manipulações, como limpar e processar o molde, para depois embalá-lo e enviá-lo para a loja. Perucas As perucas podem ser sintéticas ou naturais. As perucas naturais são feitas de cabelo humano real. Às vezes, pelos de animais ou lãs são adicionados, como cabras angorás e tibetanas, yaques tibetanos ou mesmo camelos. A angorá é a mais valorizada. Tem até 30 centímetros de comprimento. Muito macio e sedoso. Nas perucas naturais podem ser encontrados cabelos da juba ou da cauda, bem como fibras de cânimo ou linho. Mas a maioria das matérias-primas ainda é cabelo humano. Para sintéticas, utiliza-se acrílico, vinil e canecalon, que contém algas. A peruca natural parece mais natural, o que é óbvio. O dono dessa peruca tem a oportunidade de fazer as mesmas manipulações com o cabelo, como se fosse seu cabelo real. Eles podem tingir uma peruca completamente ou tingir fios separados, ou eles podem enrolar o cabelo. A peruca deve ser perfeitamente adaptada ao formato da cabeça, por isso, destinada ao uso diário, geralmente é encomendada individualmente. Esses modelos levam em consideração a circunferência da cabeça, a distância entre as têmporas e outros parâmetros. A peruca é fixada à base. Por exemplo, há um material que é muito parecido com a pele humana, ou uma malha elástica com células minúsculas. O cabelo é preso a essa base com a mão. As perucas feitas à máquina geralmente imitam cortes de cabelos curtos. São feitas com mechas, que são feixes de cabelos tecidos, que também são feitos com o auxílio de máquinas. Antes de iniciar o processo de trançado, os cabelos são tingidos com a cor e tonalidade desejadas. Muitas vezes cores diferentes são misturadas, o que dá à peruca acabada uma grande semelhança com o cabelo natural, que teria sido tingido em um salão de beleza. Em seguida, as tranças são costuradas na base de acordo com o esquema, correspondendo à silhueta escolhida da peruca. O trabalho manual é feito por meio de vários ganchos de tamanhos diferentes. O cabelo é tecido na base e fixado com um nó especial. O mesmo método é usado para criar perucas teatrais. As perucas feitas à mão podem imitar manchas carecas, fios cinza simples e até mesmo a calvície. Existe outro processo para fazer perucas. Um processo combinado. Envolve a produção mecanizada das partes da peruca, que são o topo e a parte de trás da cabeça. O trabalho nas têmporas e na parte frontal é feito manualmente. O cabelo dessa peruca pode ser penteado atrás das orelhas ou jogado para trás, revelando a testa. Brinquedos para aliviar o estresse Uma superabundância de informações, emoções e falta de descanso levam ao estresse. Uma das maneiras mais fáceis de relaxar é apertar uma almofada anti-estresse ou um brinquedo anti-estresse com enchimento especial. Tenho certeza de que muitos de vocês têm esse brinquedo em casa, mas você sabe o que aconteceu com ele antes de aparecer nas prateleiras das lojas e em suas mãos? O enchimento de qualquer brinquedo anti-estresse é especial, que tem um ligeiro efeito massageador no corpo humano. O enchimento são pequenos grânulos de massagem de espuma de poliestireno. Esse produto é agradável ao toque. Você pode deitar sobre ele, amassá-lo nas mãos ou até mesmo batê-lo. Os grânulos de poliestireno são baratos, duráveis, não são atacados por ácaros, não acumulam poeira e não absorvem umidade. Outra opção sintética são bolas siliconizadas. Possuem revestimento antibacteriano, toleram altas temperaturas de lavagem e não perdem a forma. Além disso, eles podem ser preenchidos com materiais naturais, como casca de trigo sarraceno e lã, mas esses produtos são mais caros. Husky é pesado o suficiente, então seria difícil jogar travesseiros com esse enchimento pela sala. Os produtos com recheio de lã têm um preço bastante alto e requerem um manuseio cuidadoso. Caso contrário, rapidamente perdem a forma. Ao mesmo tempo, são muito úteis, porque não só têm um efeito anti-estresse, mas também servem como uma espécie de terapia para reumatismo, artrite, artrose e até doenças respiratórias. Slime é outro brinquedo que provavelmente todo mundo conhece. Ele foi produzido pela primeira vez em 1976. Os primeiros deles feitos em uma fábrica de brinquedos na Califórnia eram feitos de quatro ingredientes principais. Goma guar, borax, polímeros e cola. Hoje em dia, goma guar e borax são os únicos dois ingredientes principais na produção de slimes. Eles desempenham um papel de espessantes. A goma de guar é um produto inofensivo, utilizado na culinária para engrossar geleias, ketchup, molhos, assim como pratos de carne e peixe. Quanto ao borax, em grandes quantidades é perigoso para a saúde. Mas não se preocupe, não há muito disso nos slimes. Em geral, o brinquedo em si não faz mal à saúde, mas é recomendável evitar o contato do slime com as mucosas. Quanto aos polímeros e cola, esses ingredientes são geralmente usados na produção de slimes baratos. Não são perigosos, mas é melhor não brincar com esses slimes por muito tempo. Portanto, agora sabendo do que é feito, você pode adivinhar o quão prejudicial é o produto. A propósito, você sabia que o slime tem a propriedade de um fluido newtoniano? É por causa dessa propriedade que ele não derrama e é fácil de coletar. Barras de ouro A matéria-prima das barras de ouro é sucata de joias, assim como joias descartadas e fora de moda. A sucata de ouro é carregada em fornos de fusão especiais, onde é levada sob a influência de alta temperatura a uma massa líquida homogênea, que é então moldada em moldes para produzir barras de ouro. O material que vai para a fundição é chamado de carga do forno. A carga do forno está necessariamente sujeita a processamento. Resíduos e sucatas de metais preciosos são purificados e só então vão para a fundição. Os metais preciosos são fundidos em um forno de indução com um cadinho de grafite. A carga do forno é carregada no cadinho, que é o recipiente refratário da fundição. Lá, o metal é derretido. O cadinho é aquecido antes de carregá-lo com o metal e o fluxo é despejado no fundo do cadinho aquecido. É uma substância para a brasagem. Em seguida, a carga do forno é carregada no cadinho e a temperatura desejada é ajustada. Depois que a carga do forno é fundida, a massa fundida é coberta com uma pequena quantidade de fluxo fresco e agitada. Sem diminuir a temperatura de aquecimento, a massa fundida é deixada em repouso, de modo que o fluxo pode retirar os óxidos e impurezas desnecessários. Na mesma fase, o desoxidante é adicionado à mistura. Durante o derretimento, o ouro derretido é aquecido a cerca de 1.200 graus Celsius. Isso é o suficiente para derreter o ouro, porque seu ponto de fusão é menor, 1.064 graus Celsius. Os moldes de fundição são usados para fundir as barras. São barras de metal com ranhuras no formato da futura barra. Os moldes de fundição são calcinados a uma temperatura de 500 a 550 graus Celsius, com lubrificantes tecnológicos. O lubrificante garante boa qualidade das barras, o que é o bom espalhamento do fundido na célula. Em essência, todo o processo de produção das barras de ouro é semelhante ao modo como uma dona de casa faz biscoitos na cozinha e em formas. Assim como as formas de biscoito, os moldes de fundição, ou seja, os moldes da barra de ouro devem primeiro ser aquecidos e depois lubrificados com um pó tecnológico de grafite. Dessa forma, o ouro não queimará e a barra ficará linda. Quando o fundido está pronto, o metal é finalmente derramado. Ela é despejada através da calha de vazamento do cadim nos moldes de fundição e após a cristalização e envelhecimento completos, a barra é removida. O ouro derretido é viscoso e derramável, parecendo gelatina. No entanto, solidifica muito rapidamente, pois leva apenas alguns segundos para cristalizar. Os trabalhadores então retiram a barra e a mergulham em água fria. A barra de ouro está quase pronta. Restam apenas alguns detalhes. Primeiro, uma pequena amostra é levada ao laboratório químico da fábrica. Esse é um tipo de controle de qualidade para garantir que a barra seja excelente. Se o ouro não for puro o suficiente, a barra é refundida e todo o procedimento é refeito. Se a barra for bonita e pura e atender a todos os padrões, ela recebe seu próprio número. A marca e o nome do fabricante são estampadas nela. Depois disso, a barra certificada com todos os documentos pode ser enviada ao banco. A propósito, você sabia que uma barra de ouro padrão não é leve? Apesar de seu pequeno tamanho, seu peso varia de 11 a 13,3 quilos. Então, não acredite nos filmes, onde ladrões enchem suas malas e mochilas com dezenas de barras depois de roubar algum banco. Você não vai conseguir chegar longe com essa carga. Pelo menos é bom que as joias de ouro não sejam tão pesadas. Mas como são feitas? Fique ligado para descobrir, porque tem muita coisa interessante chegando. Primeiro, vamos olhar para os anéis. Um anel é uma das joias mais populares e antigas do mundo. Mas como exatamente são feitos os anéis de ouro? O processo é bem interessante. Tudo começa com um esboço. Designers esboçam o modelo das futuras joias. Nessa fase, determina-se de uma só vez o ensaio e o tipo de metal, bem como a presença de inserções preciosas ou semi-preciosas, gravuras e outras técnicas decorativas. O designer desenha o esboço de todos os ângulos e depois é aprovado pelo joalheiro. Eles avaliam se será possível fazer esse anel e corrigem o design se for necessário. Em seguida, é feito o modelo 3D da peça. Isso é necessário para fazer os ajustes finais no tamanho da peça, na localização de elementos decorativos e inserções. Após a aprovação final do modelo, é recriada uma cópia exata em cera do anel que servirá de molde para a fundição da liga. Terminadas as etapas preparatórias, inicia-se a preparação da fundição. Um mestre enfia várias dúzias de moldes de cera em uma haste especial, que no futuro se tornará anéis de ouro de diferentes desenhos. Isso é feito para economizar tempo e recursos, porque ao mesmo tempo você pode obter de 10 a 30 elencos completos. A vara com moldes é coberta com uma camada de barro e assada em alta temperatura. Depois disso, o artesão derrete a cera dos moldes, obtendo moldes ocos. Em seguida, os moldes são preenchidos com uma liga. Para esse fim, são utilizadas ligas de ouro puro, ligas auxiliares, cuja composição depende da cor e do ensaio do metal precioso. Metais fundidos cuidadosamente misturados são despejados nos moldes de argila, preenchendo todo o espaço vazio. Depois que o metal endurecer completamente, a base está pronta. Em seguida, o mestre limpa a argila do metal solidificado sob um grande fluxo de água corrente. Assim, temos uma haste com anéis rosqueados nela, e os anéis são removidos com tesouras especiais. Depois disso, o mestre conecta todos os elementos decorativos da joia em uma composição. Por fim, a joia é polida, e essa é a etapa final da produção. Nessa fase, o anel finalmente se torna uma peça de joalheria. Quando tudo estiver concluído, o anel é submetido à avaliação e controle de qualidade e recebe uma marca estadual. Também na fase final, o anel pode ser encrustado com pedras preciosas. Agora, o anel de ouro irá encantar seu dono por muitos anos, com uma bela aparência e um brilho lindo. O processo de criação de correntes de ouro não é menos interessante. Em sua forma pura, o metal precioso é muito macio e não é adequado para fazer joias. Então, ligas de ouro com prata, cobre e zinco são usadas para criar correntes de ouro, assim como anéis de ouro. Isso torna a corrente mais forte e aumenta a durabilidade do produto. Em primeiro lugar, todos os metais são fundidos e misturados. Depois, endurecidos, formam uma haste de ouro com um diâmetro de cerca de 10 milímetros, que é 1 centímetro. Parece que isso é suficiente para uma corrente, mas na verdade essa base ainda não é fina o suficiente para a produção delas. Então, os fabricantes reduzem seu diâmetro para 0,15 milímetros com máquinas especiais. Em alta velocidade, a haste de ouro é puxada através de bicos de diamante estreitos, fazendo com que a fibra metálica fique muito mais fina. O fio de ouro mais fino é então submetido a um tratamento térmico, que o torna mais maleável. E aí vem o processo mais importante, que é a tecelagem do molde. É nessa fase que a futura corrente toma sua aparência. A tecelagem da corrente é feita por máquinas especiais, cada uma das quais cria um tipo particular de tecelagem. Da corrente de âncora à corrente de freio. A haste de ouro é passada através de um dispositivo mecânico que tece um belo padrão de seus fragmentos, conectando os elos acabados. O dispositivo é capaz de criar uma corrente de 600 elos em um minuto. Após a conclusão dessa fase, o produto é coberto com um pó especial de ouro. A corrente é colocada em um forno aquecido a 900 graus, onde o pó derrete e torna cada peça de joalheria monolítica. A corrente de ouro é então cortada em segmentos e polida com uma máquina de polimento diamantada. O próximo passo na fabricação de joias é prender o fecho. O último passo na criação de uma corrente de ouro é a limpeza da joia em uma solução química contendo o ródio. Dá um brilho extra e previne as reações alérgicas à composição da liga de ouro. Feito! Agora as correntes podem ser enviadas para os salões e lojas de joias. Bem, antes de chegarmos à produção das notas de dólar, eu quero contar alguns fatos sobre o ouro que certamente vão te impressionar. Como a Terra estava em um estado fundido imediatamente após sua origem, quase todo o ouro atualmente na Terra está em seu núcleo. Os cientistas afirmam que o núcleo do nosso planeta contém 5 vezes mais ouro do que há em todas as reservas conhecidas e acessíveis ao homem. Se esse ouro cobrisse a superfície do planeta, a camada teria meio metro de espessura. A maior bebida de ouro foi encontrada em 1872 na Austrália. A coleção Holterman, como era chamada, tinha 144 centímetros de comprimento, 66 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura. Pesava 285 quilos, dos quais 83,2 quilos eram de ouro puro. O ouro é um material incrivelmente maleável, tanto que pode ser usado para forjar folhas translúcidas de até 100 nanômetros ou fios para costura. Apesar da abundância de barras e produtos de ouro, não há muito ouro no mundo. As atuais reservas globais de ouro são estimadas em cerca de 32 mil a 34 mil toneladas. Se você derreter todo o ouro do mundo e fizer dele um cubo, seu lado teria cerca de 12 metros. Portanto, o ouro pode ser corretamente chamado de metal mais raro e precioso do mundo. O dólar americano é a moeda mais conhecida e importante do mundo. Todos vocês tiveram nas mãos essas notas com imagens de presidentes e figuras políticas americanas. E a maioria já usou dólares mais de uma vez para comprar algo no exterior ou em seu país. Curiosidade, a expectativa de vida média de uma nota de dólar é de cerca de 22 meses. Mas como essa nota ganhou vida em primeiro lugar? Os dólares nascem no Escritório de Gravura e Impressão, que faz parte do Departamento do Tesouro Americano. Esse escritório, fundado em 1862 e localizado em Washington, é o maior produtor de documentos de segurança do governo nos Estados Unidos. A produção começa com gravações em placas de aço feitas por artesãos. Essa é uma etapa muito importante e demorada, porque a qualidade da gravação determina o nível de proteção contra a falsificação. Depois que a gravação estiver pronta, um papel especial deve ser feito. As notas são impressas em papel reforçado com fibras sintéticas e compostas por 25% de fios de linho e 75% de fios de algodão. As notas feitas nesse papel têm uma camada interna que é virtualmente impossível de falsificar. As marcas d'água são obtidas quando as fibras são puxadas dessa camada em uma determinada ordem. Além disso, na fase de preparação, tiras de segurança são costuradas no papel. Em seguida, o papel é seco na prensa e é enrolado. Nessa fase, o papel já possui marcas d'água e fios de segurança, então cada rolo pode ser enviado para a confecção de notas de um determinado valor. Os rolos são recebidos e desembrulhados. É hora de aplicar a tinta no papel. Com exceção da imagem do carimbo do Banco Federal e do código numérico e alfabético da nota, as imagens e inscrições na capa das notas são impressas em tinta preta, que possuem propriedades magnéticas. As imagens e inscrições no verso das notas são impressas em tinta verde, que não possuem propriedades magnéticas. Depois que a tinta secar e as folhas de design das notas estiverem prontas, elas serão digitalizadas em forma de defeitos no estágio seguinte. Após a verificação, as folhas recebem números de série. Na oficina onde o dinheiro chega à fase final, as folhas são finalmente cortadas. Depois disso, são contadas e embaladas. Então são enviados ao Federal Reserve Bank, de onde se espalharão por vários bancos americanos e de todo o mundo. O dólar é uma moeda amplamente aceita, mas na Europa é melhor carregar euros do que dólares. A principal moeda europeia possui um alto valor total em dinheiro. Belas notas e características interessantes. Pegando uma nota de euro aleatória, você pode determinar para qual país ela foi produzida. Cada país da zona do euro coloca uma letra antes do número de série. Por exemplo, é Z para a Alemanha, V para a Espanha, N para a Áustria, etc. As notas de euro são emitidas por decisão do Banco Central Europeu. As notas são impressas em papel de fibra de algodão, que prolonga a vida útil das notas e torna mais difícil sua falsificação. Ao toque, essas notas são visivelmente diferentes do papel comum. As principais imagens da frente das notas são feitas por impressão metalográfica. A marcação digital da denominação no canto inferior esquerdo é feita por meio da metalografia bicolor. O verso das notas é feito por impressão em offset, e os números de série são feitos pelo método de alto relevo. A parte central das notas tem um fio de segurança escondido. Se olhar para uma nota à luz, esse fio parecerá uma faixa escura com o texto claro repetido euro, e a denominação numérica feita em imagens verticais e invertidas. Outros meios de proteção das notas incluem marcas d'água, microtexto, imagens holográficas e padrões de traços. As notas de euro são literalmente recheadas com todos os tipos de recursos de segurança. É por isso que ela é considerada uma das moedas mais protegidas do mundo. A propósito, é muito fácil verificar a autenticidade da nota. Você deve substituir a letra da nota pelo seu número de série no alfabeto latino. Em seguida, você precisa adicionar todos os números do número de série da moeda ao número resultante. Você obtém um número de vários dígitos. Tudo o que falta fazer é somar os dígitos desse número um ao outro. Se você obtiver o número 62, precisará adicionar 6 e 2. Você obtém 8. Como resultado dessa adição, todas as notas europeias genuínas certamente resultarão no número 8. Outro número significa que a nota é falsificada. Libra esterlina. Muitas pessoas acreditam que a moeda mais cara do mundo é a libra esterlina. Uma libra equivale a cerca de 1 dólar e 36 centavos. Mas na verdade, a moeda mais cara do mundo é o dinar, do quite. É cerca de 2,5 vezes mais caro do que a libra. Mas vamos dar uma olhada na libra, porque essa moeda é mais conhecida, mais interessante e todos vocês já ouviram falar dela. A produção da libra esterlina é quase a mesma que a dos dólares e euros. Fabricação de papel especial, aplicação de símbolos de proteção e tinta, corte de rolos em notas, verificação de defeitos e muito mais. Todas essas etapas passam pelas libras. Mas o interessante é que a libra esterlina não é feita apenas de papel. Há alguns anos foi lançada a produção de cédulas de polímero de libra esterlina. Agora já existem cédulas de polímero de 5, 20 e 50 libras em circulação. Mas por que foi necessário mudar as notas em primeiro lugar? A razão é simples. As cédulas de polímero duram duas vezes mais que o papel moeda. São mais difíceis de rasgar. Só começam a queimar a 120 graus Celsius e são projetadas para repelir a sujeira e a umidade. Mais importante, essas notas são muito difíceis de falsificar. Estas cédulas são feitas com base em filme de polipropileno orientado, biaxialmente ou filme BOPP. A produção das células de polímero é trabalhada em camadas. Ou seja, diferentes materiais são dispostos em camadas uns sobre os outros, até que a célula desejada seja produzida. Distingue a produção de cédulas de polímero de muitas outras produções de cédula do mundo. A propósito, você sabia que a libra esterlina é uma das poucas moedas nacionais que mantém seu nome até hoje? Os historiadores acreditam que esse nome apareceu no século XII e originalmente significava um quilo de prata pura. O rublo russo não fica muito atrás, essa é a segunda moeda nacional mais antiga que mantém seu nome até hoje. Apesar de os rublos russos serem emitidos pelo Banco Central da Rússia, as notas não são feitas pelo Banco Central, mas pela Joint Stock Company Gosnak, insígnia estatal. O papel para a produção dos rublos não é comum. Como no caso de outras notas, possui uma composição especial. Inclui reagentes, marcas d'água, fibras de tecido e fios de polímero. O material tem alto nível de resistência à umidade, resistência à abrasão, resistência à luz e outras qualidades de proteção. Além disso, uma solução especial é adicionada ao papel, visível apenas sob luz ultravioleta. Assim que o papel estiver na máquina, a tinta e as imagens devem ser aplicadas. Após isso, as folhas não cortadas são enviadas para uma área especial, onde são cortadas em notas. O dinheiro então é contado pela máquina e embalado. As notas são enviadas para viagens pelo país e além. Vamos sair do papel moeda e dar uma olhada nas moedas. Todo mundo já viu as saliências nas laterais, certo? Você sabia que elas foram ideia do famoso físico Isaac Newton? Ele sugeriu lutar contra os falsificadores com a ajuda dessas cristas laterais. Antigamente, os falsificadores cortavam as pontas finas da moeda para manter um pouco de metal precioso. As sobras eram usadas para fazer moedas falsas. As cristas resolveram o problema. Graças a elas, foi possível identificar imediatamente a autenticidade de uma moeda, bem como salvar o tesouro das perdas. Double Eagle é o nome da moeda mais cara do mundo. E não me refiro ao valor de face. Seu valor de face é de apenas 20 dólares, mas pode valer milhões de dólares. A questão é que as Double Eagles restantes podem ser contadas nos dedos de uma mão. E elas foram cunhadas há muito tempo, de 1849 a 1933. Por isso esse valor. Lembra que eu disse que uma nota de dólar vive cerca de 22 meses? O mesmo pode ser dito de quase qualquer outra nota. O papel moeda não é durável. Em média, ele consegue passar pelas mãos de 30 mil a 50 mil pessoas antes de finalmente estragar. E o que acontece com as notas depois? Elas são descartadas em oficinas especiais. Por exemplo, todos os dias na Rússia eles destroem 600 milhões de rublos inúteis. Enquanto o Federal Reserve Bank de Nova Iorque destrói mais de 35 milhões de dólares em notas gastas todos os dias. O que mais te impressionou nesse episódio? Diz pra mim nos comentários. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder os novos episódios. Obrigado por assistir!